Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books e a mais um vídeo extra de unboxing, porque eu recebi aqui mais uns pacotinhos e venho abrir com vocês para a gente fazer essa descoberta juntos do que tem aqui dentro. Para quem está acompanhando o mundo literário aqui no YouTube nos últimos tempos, deve estar sabendo aí da festa promovida pelos PVs, que é um grupo que está promovendo essa festa entre alguns canais, são seis canais participantes ao todo, mas um ou outro extra que recebe aí também, participa de alguma brincadeira e entra de alguma forma aí nessa festa. Mas basicamente são seis canais, os links vão estar todos aí embaixo e todos eles vêm fazendo conteúdo, O PV está mandando para a gente várias interações, várias brincadeiras, inclusive algumas estão, tem a participação aí de vocês, como eu falei, estão promovendo sorteios, tem agora a charada do vilão, que também está ainda em andamento, e eles mandaram para nós essa semana um e-mail dizendo que infelizmente eles estão com alguns problemas de entrega na Amazon, então a interação que geralmente acontecia através dos bilhetes que vinham nos pacotes está ficando prejudicada por conta disso, porque os presentes não chegam a tempo, então eles resolveram despachar tudo o que eles tinham planejado, então avisaram que deve chegar alguns pacotes para a gente, mas que o conteúdo mesmo, as brincadeiras vão continuar aqui, pelo menos até o final da festa, mas agora apenas por e-mail por conta desse atraso da Amazon. Então eu não sei exatamente se tem mais alguma coisa para chegar, eu acredito até que tenha, pelo conteúdo que eles estão divulgando aí para a gente, mas por enquanto são esses três aqui que chegaram e eu vou abrir agora com vocês. Também não sei se são todos dos PVs, porque não vem com identificação, mas a gente vai descobrir juntos. Então vamos começar aqui por esse pacotinho menor. Vamos ver aqui o que ele traz para a gente. Eles estão ainda com algumas brincadeiras em andamento, essa brincadeira do vilão, por exemplo, está ainda para ser divulgado o resultado, porque está aguardando aí também a participação de quem quiser divulgar. Vocês têm que assistir os canais participantes, porque cada um traz uma dica, uma dica de uma charada que tem que ser descoberta para descobrir quem é o vilão que está querendo aí estragar a nossa festa. Então assistam aí os canais, vejam aí quais são as dicas e deixem os palpites de vocês aqui nos comentários. E vamos ver o que temos aqui, começando com os bilhetinhos. Legal isso? Meu auxiliar. Esse aqui é o da compra. É pelos detalhes que enxergamos a trama maior. É na soma das sutilezas que a vida se desenrola. É preciso desacontecer um pouco para ser capaz de alcançar a delicadeza dos dias. Uma frase de Eliane Brum, de Pevês. Não tem nenhuma charada, apenas essa mensagem. Vamos ver aqui se tem algo a ver com o livro. Kazuo Ishiguro, Os Vestígios do Dia. Livraço. Bom, eu acredito que seja, eu conheço a história do filme. Eu li recentemente um outro livro, fiz uma leitura coletiva de um livro do Kazuo Ishiguro que eu nunca tinha lido. E achei assim fenomenal, fiquei com vontade, coloquei esse aqui na minha lista. Conheço apenas do filme, filme maravilhoso com o Anthony Hopkins e a Emma Thompson. Que trata aí do amor, do amor platônico. Dentre um mordomo e uma governanta, uma mansão inglesa. Durante o desenrolar da segunda guerra. Uma escrita excelente, escrita dele, pelo que eu li até agora. Muito poética. E esse livro parece ser muito bom. Companhia das Letras, prêmio Nobel. Edição muito bonita, páginas amareladas. Mais um presente maravilhoso aí dos PVs para complementar a minha leitura. Para entrar aqui nessa estante aqui que está bagunçada. Aqui vocês estão vendo, não cabe mais nada. Mas, livro é sempre bem-vindo. Vamos ao segundo pacotinho. Eita. Não está embrulhado para o presente. Vamos ver o bilhetinho. O livro é grosso. Tem bilhete? Tem. Não, é a nota. Tem. Tem bilhete. Oi, Carlos. Esse presente é para divertir nessa festa ao ar livre, enquanto busca-se por um vilão. Quem será ele? Beijos do PV. Como eu disse, essa brincadeira do vilão ainda está em andamento. Enquanto isso, a gente vai se divertindo. Enquanto a solução do enigma não sai aqui para vocês, a gente vai se divertindo com os presentes que eles estão mandando. Entre eles está aqui o livro da Música Clássica. Olha, daquela coleção, grandes ideias, as grandes ideias de todos os tempos, da Editora Globo. Edição, coleção muito conhecida, muito bonita. Olha, Música Clássica. Muito bem-vindo, porque o meu conhecimento de música clássica, eu conheço apenas as músicas mais famosas, mas é um conhecimento muito, como é que eu vou dizer, ele não tem, muito desordenado. Eu conheço uma coisinha aqui, outra ali, mas nada assim sequencial, em termos de escolas, nada disso. Eu conheço apenas os nomes dos grandes compositores e livro na mesma linha aqui dos outros, da coleção. Eu tenho o livro da literatura, tenho também duas edições que não existem no Brasil, que é do Sherlock Holmes e do Shakespeare. E agora esse aqui da Música Clássica, totalmente ilustrado. Olha, classicismo, romantismo, muito, muito bem-vindo. Vai trazer um grande conhecimento aqui dentro dos meus conhecimentos, meus parcos conhecimentos de música clássica. Mais um livro maravilhoso, presente do PV. Muito obrigado, pessoal. E vamos agora a esse cachotão aqui. A última brincadeira que eles nos mandaram já é um Natal adiantado, porque eles vão mandar uma série de presentes, é mais de uma pessoa, né, surpresa, é tipo um amigo oculto, que a pessoa escolhe os presentes, eles mandam, mas a gente não sabe quem mandou nem o que vai ganhar, né. E talvez pelo pacote seja esse já o presente do Ajudantes de Noel, né, que é o nome da brincadeira. Vamos ver aqui, temos, bilhete, temos. Tem mais um aqui. Dois bilhetes, mais bilhetes. Não, esse é a nota. Vamos ver, está numerado? Tem. É, como eu falei. Ho, ho, ho! O Natal está quase aí. A festa ao ar livre, através da brincadeira Ajudantes de Noel, receberá o bom velhinho para celebrar conosco. A Ajudante de Noel, que escolheu alguns mimos para você, foi a convidada Janaína, de PVs. Então, muito obrigado, PV, por esse presente maravilhoso. E muito obrigado à Janaína, né. Vamos ver o que a querida Janaína escolheu aqui para mim de presente. A brincadeira era o seguinte, nós tínhamos que entrar na lista das pessoas e escolher dali alguns itens e o grupo, o PV, e escolher ali dentro do que nós colocamos os itens que completassem o valor estipulado por eles, que nós também não sabíamos qual era. Então, é uma surpresa, tanto os itens quanto a quantidade de itens e também a pessoa que nos mandou, né. Eles mandaram isso por e-mail, você tinha que escolher uma pessoa para que eles enviassem os presentes. Então, a querida Janaína, muito obrigado, né. Tenho certeza que você escolheu itens aqui maravilhosos. E o bilhete 2, dos 4 presentinhos escolhidos por Janaína, sem saber qual seria o valor máximo, estes foram os que enviamos para você. Feliz Natal, Carlos. Beijos de PV. Então, nem a Janaína, na verdade, sabe o que tem aqui dentro, né. Vai ficar sabendo agora. Acredito que ela esteja assistindo. Um beijo para você, Janaína. E vamos descobrir junto o que é que foi que você escolheu e o PV mandou. Epa, um monte de papel aqui, viu. Papelão. Tem garrafa. Uma garrafa de amarula. Licor maravilhoso, né, dessa fruta africana. E isso daqui é caro, hein, gente. Adoro amarula, né. Geralmente é servida aí em casamentos, né. Copinhos de chocolate, gente. Um licor delicioso. Quem não conhece, experimenta aí que, com certeza, vai se apaixonar. Uma delícia. Muito obrigado. Obrigado, PV. Obrigado, Janaína. Vamos ver o que mais tem aqui. E tem um livro. Um livro maravilhoso, embalado para presente, com bilhetinho, que é o mesmo, né, que eu já li para vocês. Vamos lá, acho que eu não vou me enrolar com o laço dessa vez. Então, aqui dentro não deve ter mais presente, né, mais bilhete, mas vamos ao livro. Capa mole, né, vamos ver. Vou puxar aqui ao contrário para ver. Esse quadrinho, né, tão conhecido, muito, muito, muito elogiado. Dizem que é uma leitura pesadíssima, mas necessária, sobre o Holocausto, né. É uma fábula no estilo aí da Revolução dos Bichos, né. Só que se passa mostrando toda essa história do Holocausto, né. E olha só, curiosidade. É a primeira HQ da Bistante. Eu não sou um grande leitor de HQ. Li alguma coisa, mas não tenho nenhuma. E essa aqui é a primeira. Tenho muita curiosidade de conhecer esse livro aqui. A história completa. Art Spiegelman, vencedor do prêmio Pulitzer. Todo mundo elogia isso daqui, né, diz que é uma maravilha. Quadrinhos mesmo. Acredito que a leitura seja, apesar de pesada, ela é uma leitura, acredito eu, mais rápida, né. Por ser quadrinhos. Então, estou muito curioso em conhecer essa história aqui. Muito obrigado, muito obrigado pelo presente maravilhoso, tá. Necessário. Que vai aparecer aqui no canal, com certeza, quando for feita a leitura. Então, muito obrigado, PV, por esses presentes, né. Três presentes aqui fantásticos, três livros fantásticos. E mais uma bebidinha aqui para acompanhar essas leituras maravilhosas. Então, muito obrigado, PV, muito obrigado a Janaína, que escolheu o presente, escolheu maravilhosamente, né. E, então, é isso. Vamos aguardar aí se vai ter mais alguma coisa, se vai ter o encerramento aí dessa brincadeira. Acreditamos que tenha um encerramento, né. Alguma coisa programada aí para o encerramento dessa festa, tá. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando. Espero que vocês estejam se divertindo, tanto quanto a gente, né. Está se divertindo com as brincadeiras e recebendo esses presentes maravilhosos. E a gente, né, continua acompanhando aí essa festa de PV. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado a PV, obrigado a Janaína. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.